Ah, um brilho tão profundo nos teus olhos Ah, eu sinto que o amor sobreviveu Ah, um calor dentro do meu peito Quero te dizer que tudo vai mudar Ah, 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 ah Te peço, fique um pouco mais comigo Ah, 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 ah Por favor, pense um pouco em nós dois Ah, 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 ah Teu amor sempre me alucina Sou aquele que vive pra te amar Todo amor que eu guardei Sei que não se acabou E por isso eu te peço Fique aqui, amor Vem correndo, por favor Quero todo o teu amor Você é o que eu preciso Pra ser feliz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Teu amor sempre me alucina Sou aquele que vive pra te amar Todo amor sempre me alucina Todo amor que eu guardei Sei que não se acabou E por isso eu te peço Fique aqui Vem correndo, por favor Quero todo o teu amor Quero todo o teu amor Você é o que eu preciso Pra ser feliz Ah, 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 ah Teu amor sempre me alucina Sou aquele que vive pra te amar Ah, 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 ah Eu peço que você fique comigo Ah, ah, ah